Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe. Dia 29 de junho. Quero meditar com você. Mateus capítulo 8, versículo 28 a 34. Naquele tempo, quando Jesus chegou a outra margem do lago, na região dos gadarenos, vieram ao seu encontro dois homens possuídos pelo demônio. Saindo dos túmulos, eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram. O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Ora, a certa distância, deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe, se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. Jesus disse, ide. Os demônios saíram e foram para os porcos, e logo toda a manada atirou-se monte abaixo, para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram, e indo até a cidade contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então, a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da Salvação Quando Jesus chegou a outra margem, do lago, da região dos gadarenos, vieram ao seu encontro dois homens, possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. A primeira coisa que a gente tem que entender é que o demônio existe. O demônio existe. E nós estamos vendo o demônio fazendo um estrago na vida desses dois homens. Porque assim é, meu irmão, se você deixar o demônio quer fazer um estrago na tua vida. Ele veio para destruir, roubar e matar. O demônio só sabe fazer o mal. O demônio não sabe fazer o bem. Ele não quer fazer o bem. Isso você precisa entender. O diabo não quer fazer o bem. Ele não pode fazer o bem. Ele só sabe fazer o mal. Ele só quer mal. Então, quando ele entra em alguém, é para destruir esse alguém. E claro, o demônio quer destruir aquilo que Deus mais ama. Veja que foi o ser humano que Jesus morreu na cruz por quem? Jesus morre na cruz pelo homem. Jesus morre na cruz para salvar o ser humano, para salvar a mim, para salvar a você. Portanto, o diabo, o demônio quer destruir o homem. A obra mais amada de Deus. O demônio quer afrontar Deus. O demônio quer destruir as coisas de Deus. E qual é o desejo de Deus? Preste atenção. Em João capítulo 14, versículo 23, diz assim. Se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu pai o amará. E nós viremos a ele e nele faremos nossa morada. Olha que interessante. Qual é o desejo de Deus? O desejo de Deus é ele morar em nós. Sim, esse é o plano. Esse é o desejo. Este é o projeto. Se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu pai o amará. E nós viremos a ele e nele faremos a nossa morada. Então, preste atenção. Deus quer fazer morada em você. É, Deus quer fazer morada em você. A palavra de Deus vai dizer que nós somos templos do Espírito Santo. Mas o que nós estamos vendo aqui neste evangelho? Nós estamos vendo não Deus morando nessas pessoas. Mas nós estamos vendo que elas estão possuídas pelo demônio. Você entende que o plano de Deus é ele morar em nós? E que o diabo quer copiar isso? Olha o que o diabo quer fazer. O diabo também quer morar nas pessoas. O diabo quer possuir as pessoas. Só que diferente de Deus, o diabo ele arromba. O diabo ele não respeita a liberdade de ninguém. O diabo ele quer destruir. O diabo ele quer matar. O diabo ele quer fazer o mal. Mas veja que ele quer copiar Deus. Ele quer estar dentro do homem. Ele quer possuir o homem. Só que não, nós não fomos feitos para isso. Nós, desculpa, você não foi. Você não foi feito por Deus para ser possuído pelo demônio. Eu e você temos que ser possuídos por Deus. Amém? Veja que aqueles dois homens, eles viviam em túmulos. E portanto, estavam mortos. Viver em túmulos significa que eles estavam mortos. E o que nos leva a morte? Veja, o diabo quer que você viva na morte. O diabo quer que você viva no túmulo. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A forma melhor que o diabo tem para fazer você viver na morte. É que você viva no pecado. O salário do pecado é a morte. Romano 6, versículo 23. Se você vive no pecado, e aqui nós nos referimos de forma especial ao pecado grave, ao pecado mortal. Se você vive no pecado grave, se você vive no pecado mortal, consciente, você está na morte. O demônio está tendo poder sobre a sua vida. Só que veja, Jesus liberta esses dois homens. Jesus não quer que... Para que Jesus morre na cruz, minha gente? Para nos libertar do diabo. Para nos libertar do pecado. E para nos dar vida. Para nos dar vida eterna. O diabo quer que você viva na morte. Deus quer que você viva... Deus quer que você tenha vida. E vida em abundância. Por isso, o que eu tenho que fazer, Frei? Ora, você tem que viver os mandamentos de Deus. E se algum dia você cometer um pecado grave, você precisa se arrepender. E logo, imediatamente, voltar a Deus. Se arrependa. Não viva no pecado. Não, não viva no pecado. Porque senão você dá espaço para Satanás na sua vida. Se arrependa. Viva os mandamentos. E a vida de Deus vai tomar conta de você. Que Deus te abençoe.